Olá pessoal, aqui é Eberson Machado, para quem não me conhece, quem me conhece continua sendo Eberson Machado. Nós estamos vivendo um período de pandemia, primeira pandemia, onde todo mundo pode dar a sua opinião. E isso gera um pânico maior, o mundo já teve mais de 20 pandemias, e todas elas são perigosas, então precisa ter cuidado. Essa medida de isolamento, acredito que em primeiro momento, ela é muito válida, muito importante. Não só para o coronavírus, mas as pessoas não estão morrendo também porque elas não estão se expondo. Acredito, acidente de trânsito, assalto, bandido, é muito mais perigoso se soltar os bandidos, como o Supremo já está querendo, já estão várias pessoas levantando essa hipótese, isso será mais perigoso que o coronavírus. Espero que isso não venha a acontecer. O Rio Grande do Sul, se não me engano, morreu duas pessoas, uma senhora de 91 anos e um outro senhor de 88 anos. Então, isso nota que esse vírus é perigoso para as pessoas que têm uma idade avançada. Esse é o principal grupo de risco. As pessoas com idade avançada devem ter todo um cuidado, pessoas saudáveis não devem chegar até elas. E não só as pessoas com a idade avançada. Todos aqueles que têm a imunidade baixa, é preciso ser isolados sim. E esse isolamento, quem sabe até por um primeiro momento, proteger as pessoas, até se descobrir uma vacina, legal, é importante. Porém, daqui pra frente a gente tem que pensar outras medidas, porque senão vai morrer mais pessoas ficando isoladas, né? Porque não vai ter dinheiro, não vai ter emprego, vai ter um caos social, se não voltar ao trabalho, as pessoas que são saudáveis. E eu sei que as medidas agora, elas têm sido eleitoreiras, por prefeitos, por políticos, cada qual quer tipo aparecer, que ele quer bancar o bonzinho, o cuidador. Não porque se preocupa com as pessoas, mas porque entende que essa medida vai lhe trazer muito voto, né? Então, isso é perigoso. Por isso que eu sou contra a eleição agora em 2020. O bom seria que fosse anulado essa eleição pra esse ano, só tivesse, sei lá, ano que vem, e o dinheiro do fundo, todo o fundo partidário fosse aplicado pra combater o coronavírus. Ou, se sobrar dinheiro ainda, todo o dinheiro pra saúde. Tira o dinheiro do fundo partidário, dá totalmente pra saúde. Mas governar é tomar medidas duras e necessárias. Nós precisamos de governantes que tenham coragem de fazer aquilo que é certo, e nem sempre o que é certo agrada a todo mundo. E foi largado o pânico, medo nas pessoas, claro, tem que ter cuidado, sim. Mas as pessoas estão com medo, até porque todo mundo vai lá e pode dar a sua opinião. A primeira pandemia que é em, todo mundo pode dar a sua opinião. E a imprensa, que é a função dela, ela fica toda hora colocando aquilo ali, né? É, cada vez isso, cada vez mais, gera um pânico enorme nas pessoas. Devemos ter cuidado, sim. Claro que devemos cuidar, se deve pensar em cuidar das pessoas, proteger, com certeza, isso está correto. As vidas que podem ser salvas, devem ser salvas. E salvar empregos é salvar vidas. Então, tem que se pensar nessa questão também. Como é que vai ser esses trabalhadores autônomos, pequenos empresários, que geram muitos empregos, né? Porque dinheiro, o governo não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro. O dinheiro que existe é dinheiro das pessoas. As pessoas trabalham, elas movimentam a economia. E quando elas estão movimentando a economia, gastando dinheiro, o governo tira parte daquilo ali, que é usado, que é atributo, né? Então, assim, o governo tem dinheiro. Uma parte daquilo ali, eles vão desviar por corrupção, a gente sabe disso. E outra parte vai ser investido em serviços muito importantes para a sociedade, principalmente a saúde. Então, até para ter dinheiro para a saúde, as pessoas precisam voltar à atividade produtiva. Então, isso que nós temos que ter esse cuidado. Nós não devemos só focar no vírus e o caos que virá depois. Então, eu peço que Deus possa iluminar a cabeça desses governantes, né? Que estão mais preocupados com a eleição do que necessariamente tomar decisões que são necessárias.